Bom, vamos começar mais este painel. Obrigado por estarem connosco. Ainda temos algumas pessoas que estão a entrar na sala, mas vamos já começar. Projetando o presente no futuro, estamos a olhar para as desigualdades em Portugal, as desigualdades na distribuição da população pelo território, mas também as desigualdades na distribuição dos recursos, no consumo de recursos e também na distribuição dos rendimentos. É disso que vamos falar neste painel. Vamos falar do Portugal, em que as despesas das famílias representam 90% no total dos seus rendimentos disponíveis. Uma pergunta que fica, estaremos a abusar dos recursos disponíveis, o nosso futuro é sustentável, como estamos a cuidar do ambiente e dos mais vulneráveis? São perguntas para fazer aos convidados para este painel, que passo a apresentar. Lisa Schmidt, à minha direita, socióloga, investigadora principal do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde coordena a linha de investigação Sustentabilidade, Ambiente, Risco e Espaço e também coordenadora do Observatório de Ambiente e Sociedade. Integra o Comitê Científico do Programa Doutoral Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável. É autora de vários livros, entre outros, País Sustentável ou Insustentável, Ambiente e Qualidade de Vida em Portugal. Quando era criança, Lisa Schmidt queria ser fada. Pátrico Monteiro de Barros, empresário, licenciou-se em Economia na Universidade de Paris e em Administração de Empresas na Escola Superior de Comércio, também em Paris. A sua atividade profissional está ligada à energia, particularmente ao petróleo, também ao setor financeiro e às telecomunicações. Começou na Sociedade Nacional de Petróleo, SONAP, nos anos 60, passou por outras empresas nos Estados Unidos, na Suíça e em Inglaterra. Em Portugal esteve ligado à Petrocontrol, à Petrogal e à PT. Quando era criança, Pátrico Monteiro de Barros sonhou ser Comandante da Marinha e, na realidade, o mar e a vela são as suas grandes paixões que cultiva desde há muito tempo. José Tavares é doutorado em Economia pela Universidade de Harvard, onde se especializou em Economia Política e Macroeconomia. Aí foi professor e também na UCLA, na Universidade da Califórnia. Atualmente é professor na Universidade Nova de Lisboa e investigador no Center of Economic Policy Research em Londres. O seu trabalho tem sido publicado em várias revistas científicas internacionais. centra-se na relação entre a democracia e o crescimento económico, o custo da discriminação de género e o papel da internacionalização no combate à corrupção. São alguns temas que têm motivado o seu trabalho. Começo por Lisa Schmidt. O tema de partida do nosso painel é o abuso ou não de recursos. A população portuguesa abusa de recursos disponíveis ou não? Toda a população, todo o mundo, abusa... Não apenas em Portugal. O que é que isso quer dizer, efetivamente? Quer dizer que não há um planeta B, até nos mudarmos todos para Marte, coisa que ainda não é possível, e portanto neste momento já há uma pressão sobre o planeta de 1,5, como se tivéssemos 1,5 do planeta. O homem já está a viver um planeta e meio acima por ano, acima das suas possibilidades. E o que acontece é que há aqui uma continuidade, portanto os ecossistemas, os lugares explorados, consomem-se e passam-se para outros e assim sucessivamente, e isso tem acontecido com a floresta amazónica, tem acontecido com imensas monoculturas intensivas, ainda há pouco referido, por exemplo, pela conferência do Zoli, portanto não tem saída, acabamos com uma serpente a comer o rabo, portanto há aqui um ciclo que se tem que cortar. Com as economias emergentes, as chamadas economias emergentes, que a China, a Índia, à cabeça, a população mundial em explosão, como já vimos aqui em toda esta conferência, não em Portugal, mas em termos internacionais, não chega efetivamente a terra, à água, por alguma razão os magnates de vários sítios do mundo, as grandes multinacionais, e muitos países estão a comprar neste momento terra, arável e água em vários sítios da África e da América Latina. A América Latina inclusive já tem legislação para proibir isso, mas a África não tem. Há um estudo muito interessante da socióloga Saskia Sassen em que ela estuda justamente isso. Portanto, nós temos que pensar que um dos problemas graves vai ser a água, um quilo de bife custa, é preciso 15.400 litros de água para produzir um quilo de bife, ora como um quilo de carne. Ora como a dieta alimentar está a mudar em termos mundiais, nós aqui, ontem o professor Quintanilha também trouxe vários números sobre isso, nós estamos com um problema muito claro de abuso sobre os recursos atualmente disponíveis. E os pobres e os ricos abusam de maneiras diferentes, mas claro que os ricos abusam muito mais. Como é que se pode fazer essa diferença? É apenas uma questão do rendimento disponível ou há atitudes que não são necessariamente ligadas ao rendimento disponível? Bom, os ricos, ricos entre aspas, porque há esta questão das economias emergentes que nos colocam hoje um problema absolutamente central, mas realmente por hábito de consumo, não é? Nós construímos as sociedades ocidentais na sociedade de consumo. E o sistema de consumo de todos os james, não é? Foi cunhado matricialmente numa época em que havia recursos disponíveis que hoje já não há. E, portanto, hoje há muito mais gente mais rica nesses países, ainda bem, e os recursos canseiam, portanto, de procura. Podemos falar de abusos, isto é, e de abusadores. Quem abusa dos recursos disponíveis é fácil de identificar? Há aqui, evidentemente, que o outro problema que se coloca aqui é o problema de iniquidade de acesso aos recursos, isso é evidente, não é? Portanto, a questão dos, quando nós dizemos que os pobres também exploram, os recursos exploram por emergência, não é? Por emergência, por urgência, as pessoas vivem, precisam de fazer despesas e, portanto, todos os dias precisam de recursos. A pressão, por exemplo, sobre as florestas, sobre as madeiras, que é o combustível número um para muitos povos, muitos povos em países em desenvolvimento, em países pobres, é extremamente forte e, portanto, se não há investimento na capacitação, se não há distribuição de rendimento, nós vamos ter grandes problemas, justamente porque os países em enriquecimento rápido estão a ser predatórios em termos ambientais. Como fazer com os abusos? Em relação aos abusos, nós não podemos dizer agora, não, quer dizer, às economias emergentes, e aos pobres, vocês sempre foram pobres, têm de continuar a ser, quer dizer, é completamente impossível, portanto, impedir a economia de crescer desta maneira, dessa forma, dessa forma. Portanto, ou a China e a Índia, agora estou a falar em termos mundiais, não é? Vão em frente com as suas revoluções industriais e as suas populações gigantescas e já está estudado e visto que isto rebenta, ou de facto começam a criar um caminho paralelo para podermos saltar de um modelo para o outro, mas temos de contar com eles sempre. E é muito interessante, nós olhamos, por exemplo, para a China, que tem simultaneamente um modelo, podíamos dizer, capitalista e comunista ao mesmo tempo, mas também tem, ao mesmo tempo, economias extremamente predatórias e economias também sustentáveis, ou seja, há cidades completamente predatórias da China, mas já há cidades sustentáveis até energeticamente. O que é interessante, vermos o que irá acontecer num país como esse, que é um país hoje, julgo que em termos mundiais, marcante e dominante daquilo que nos vai acontecer a todos, e percebermos para onde é que eles depois vão saltar, não é? Há aqui uma espécie de dois caminhos paralelos que têm que ser construídos e que estão a ser construídos em muitas economias do mundo, mas, evidentemente, que há um momento em que vai ser preciso saltar para as outras, porque não vamos conseguir aceder todos àquilo que ambicionamos, as expectativas, que é uma questão muito importante da qualidade de vida das pessoas, e depois já podemos falar de Portugal, não podem ser satisfeitas, tal como neste momento estão postas, e, portanto, é preciso criar aqui um modelo alternativo, que não é um modelo reativo, não é um modelo necessariamente, tem que ser diferente, mas há possibilidade de fazer esse caminho. Agora, a economia tem de, sem dúvida, ser mais sustentável e os recursos não podem ter a pressão que têm, ao mesmo tempo, este problema da iniquidade nós não podemos dizer aos pobres, esperem aí, aos países pobres, às economias emergentes, não podem aceder àquilo que foi nosso, a que aconteceu à pressão. José Schmidt, voltaremos a estas questões, e nomeadamente a da sustentabilidade, que é importante. Uma das questões, Patrick Monteiro de Barros, que se coloca com particular veemência, é a questão da energia, e o Patrick Monteiro de Barros conhece bem. Em relação a este abuso do recurso de disponíveis, como é que a questão se pode colocar, nomeadamente na energia? Eu tenho alguma reserva sobre o abuso. Eu penso que o problema é mais o esbanjamento. Desperdício, portanto. Exatamente. Vejamos. Faz algum sentido chegar a Nairobi e ver o Business Center, com todos os 20 andares, eliminados toda a noite, com o ar-condicionado a trabalhar para ninguém. Estamos a falar de um país em vida e desenvolvimento. Portanto, não é só cá, não é só nos chamados ricos, dos pobres. É o problema de o esbanjamento da energia. Eu concordo, de certo modo, com o que a doutora Luísa Sousaim disse. A energia, a água e a comida são recursos que estão a chegar, possivelmente, a um ponto crítico. Não sei se se lembra, nos anos 60, o Clube de Roma fez umas previsões que saíam completamente falsas, mas o fenómeno está. E há hoje em dia quem diga que a tal sustentabilidade dos recursos não é pela, digamos, gestão do recurso, mas talvez pela gestão da população. E talvez procederia-se por em questão o controle do nascimento e a limitação da população, porque senão explode. Eu não sei quem nesta sala foi, mas foi ao Bangladesh. É uma situação absolutamente insustentável. Não é sustentável ter um poço de água a 50 metros de uma fossa séptica. Bom, sobre a energia, nós estamos num círculo vicioso, porque há hoje em dia dois grupos. não é os ricos e os pobres, é os velhos países da OCDE e os não-OCDE. Importante. Portanto, de um lado, nós temos países que têm 800 carros por mil habitantes e temos a China que está a caminhar para 50. Mas só o aumento que se prevê entre 2010 e 2030, passar de 50 para 140, absorve todo o aumento do petróleo bruto da OPEC, que para o consumo mundial de petróleo bruto, que é na casa hoje de 82, 83 milhões de barris de dia, vai passar para 105, 110. Todo esse consumo é unicamente virado para o transporte. Agora, vai dizer aos finenses que eles não podem andar de automóvel quando nós temos 800 carros? Desejo boa sorte. Esta questão é uma questão... Esta questão é uma questão global para o Pátrico Monteiro de Barros, mas nós também temos que nos centrar na realidade portuguesa. Não temos um problema populacional comparável àquilo que é a média mundial. Então, na matéria da energia em Portugal... Como é que se vê essa questão em Portugal? Eu penso que a questão do dossiê de energia em Portugal tem sido, nos últimos 10 anos, 12 anos, não tem sido tratado. Tem sido entregue a pessoas que não têm a mínima ideia do que estou a falar. Tem sido feito por opções... Não, desculpe. Uma grande palavra que tem-se usado, aposta. Vamos apostar nisto. O resultado está à vista, não é? Temos a energia mais cara da Europa. Temos um déficit terifar monstruoso. É preciso que esta sala realize uma coisa. O déficit terifar hoje elétrico, que é a diferença entre um real e o que se fatura, que já é o mais alto, é mais do que a venda da EDP. O que restou da EDP é isso. E, quer dizer, investiram-se, eu acho, entre 5 ou 6 mil milhões nas renováveis, criou-se o recurso da ordem de 10 milhões e temos um déficit terifar gigantesco. Porquê? Porque as pessoas não avaliaram as hipóteses. Quer dizer, não houve uma... Tem que haver a dizer assim, quais são as nossas necessidades a 2030 ou 2050. E o trabalho está feito. Basta ir ver, já que somos os melhores alunos da União Europeia, basta ir ver o quadro, o footwork de 2050 da Euroelectric, que prevê qual é o consumo, por exemplo, de eletricidade até 2050, tendo em conta aquela divagação dos 20 mais 20 mais 20, e como aí se vai chegar aos 450 ppm, está lá tudo escrito. Pelo menos alguém fez o exercício. Agora, é preciso, é dizer, eu posso fazer o mesmo, consigo cumprir esse exercício, quais são as linhas necessidades? Concretamente, Patrick Monteiro de Barros, que fazer no enviado? Não houve uma avaliação feita. Que fazer para resolver este problema da fatura energética? Rapidamente. Em Portugal. Sim. Acabar com a subsidiação, num horizonte muito curto, acabar com um sistema de preços que absolutamente não faz sentido, e reavaliar todas as possibilidades. Todas. Digo todas. Desde a biomassa, ao solar, ao fotovoltaico, e ao nuclear. E ao nuclear. José Tavares, já voltaremos à conversa, este tema é obviamente importante. Questão genérica de partida, os portugueses abusam dos recursos que têm ao seu dispor, José Tavares. Bem, eu devo primeiro... Isto é, consomem demais, também como o resto do mundo? Eu devo primeiro reconhecer que parto de uma posição muito frágil. Há pouco tempo, uma pessoa na audiência falava de loucos economistas, por esta ordem, e eu estou a falar depois de uma pessoa que dedicou a sua vida a estudar questões ambientais, e ainda para mais, quando era jovem, pensava ser fada. Portanto, parto aqui de uma posição extremamente difícil. Para mudar maravilhosamente o mundo. Não estou a dizer que há uma relação. Eu queria focar um pouco mais na questão dos ricos e dos pobres e como abusam dos recursos. Primeira coisa, durante os 50 mil anos, ou o que for, que temos como espécie, nós não fomos pobres. Fomos miseráveis. Portanto, a nossa história evolucionária é uma história de luta desesperada por recursos. Há pessoas, há estudiores de psicologia e marketing, que dizem que a razão por que nós vamos atrás de um produto que custa R$ 9,99, é porque a nossa vida biológica foi fundamentalmente a procurar tudo o que possa ser livre, fácil. Portanto, a riqueza, o desenvolvimento e, até em parte, os abusos que nós sentimos hoje são a boa notícia. Agora, temos que resolver porque tem muitos problemas, mas são boa notícia em termos da nossa história na Terra. E quem são os ricos e os pobres quando falamos? Eu acho que é muito importante e acho que foi já colocado aqui a questão dos velhos países da OCDE e os países emergentes que querem este modelo. Que não é um modelo, a palavra modelo dá-nos a entender que é fácil de mudar. Não é nada fácil de mudar. Aliás, ao contrário do que as pessoas pensam, quando os economistas ouvem a palavra modelo desenvolvimento, ficam arrepiados porque não gostam de modelos sociais e sabem que os modelos sociais que foram tentados a impor, fui tentado a impor de cima a baixo, não resultaram. Morreu muita gente. Portanto, as coisas não podem funcionar em termos só de modelos. Temos que funcionar em termos de preços, em termos de incentivos, de conhecimento, de informação, etc. O que eu queria dizer é o seguinte. O que é que é este modelo capitalista, se quisermos, que está a expandir para a Índia e para a China? Há uns tempos, um ex-presidente português dizia que o capitalismo tinha morrido e alguém, muito sensatamente, dizia então aviso os indianos e os chineses porque eles não perceberam. Deixem-me dizer o que é que é o capitalismo e o que é que somos nós a abusar dos recursos da terra. Nós consumimos mais. Lá está, falava há pouco tempo o Zolin na palestra. Comemos demais porque estamos habituados precisamente a usar o que está disponível. Se nos dão limonada num copo assim, nós bebemos a limonada até ao fim. Consumimos mais, mas também queremos mais diversidade. não queremos apenas uma marca de Corn Flakes, queremos 23. Queremos embalagens, as embalagens com químicos, com cores, com publicidade. Os publicitários que são muitas vezes personagens aparentemente nas cidades. Portanto, as coisas vêm de longe. Vêm de avião, e o transporte é uma grande parte, como também referiram aqui, uma grande parte do nosso abuso sobre os recursos do planeta. Temos tecnologia, etc. E, portanto, tudo isto. É muito difícil nós abandonarmos isto. É muito difícil. Imaginem o que é chegar a um supermercado e encontrarem duas opções de Corn Flakes. Um tem uma embalagem cinzenta, a outra tem uma embalagem branca para salvar o planeta. e nós, se calhar, não vivemos num mundo muito feliz com isto. José Tavares, então, o que é que é pertinente para o bom uso dos recursos? Informação, com certeza. E isso é uma parte da mudança. Acho que as pessoas estão-se a informar cada vez mais e é importante. A ideia de reciclar, etc., tudo isso mudou muito e vai mudar. Eu tenho quatro filhos e comecei a ouvir vindos da escola ou pai, tens de desligar esta luz para salvar o planeta. E eu quase tens de fechar esta torneira para salvar o planeta. E eu quase pensei que já tinha um terceiro filho que era o planeta porque sentia realmente muitas responsabilidades. Mas pronto, já me ajustei a essa realidade e acho que é importante, a informação é importante e vem das novas gerações. a outra coisa que é muito importante é não demonizarmos uma coisa da qual nós não nos livramos, que é nós queremos coisas, outras pessoas querem coisas, às vezes querem a mesma coisa que nós. Há mecanismos como o preço, como a informação, como as políticas públicas que têm que nos dar uma noção do custo de obter essas coisas, seja água, seja ar limpo, seja o que for. Portanto, nós não podemos ao mesmo tempo demonizar a informação que está nos preços, etc, e querer salvar o planeta. E é muito importante, o manicaísmo aqui não funciona. Nós vivemos em sociedades em que muitos aspectos, digamos, os deuses, vou usar o plural por simplificação, os deuses perderam o seu protagonismo e há este novo, há esta tentação de dizer a nova divisão entre bons e maus é entre os que pensam no planeta e os que não pensam no planeta. vamos ter um pouco de calma, não é? Porque o próprio Al Gore, que tem uma grande capacidade de comunicação independentemente da mensagem, se ele estivesse numa sala assim, ele era o que estava a fazer mais gastos sobre o planeta. Porquê? Porque viaja muito avião. Portanto, as coisas são muito complicadas. As coisas não são simples e, por favor, não vamos dividir-nos em bons e maus nesta coisa. Obrigado. Luisa Schmidt, esta questão da sustentabilidade e esta dificuldade em traduzir entre preto e branco ou bons e maus ou ricos e pobres porque, no fundo, se calhar encontramos contradições dos dois lados, a questão não é fácil de resolver. Há aqui um apelo a que é preciso fazer alguma coisa, que se calhar o pior que podemos fazer é não fazer nada mesmo, não é? como é que ultrapassamos estes custos sociais da inação? Há aqui uma questão central que já foi falada também que é a questão da informação. A questão da informação e da formação. E da formação. E nós vemos, por exemplo, que todas estas questões, quando olharmos para a questão geracional, que é uma questão que está aqui também constantemente posta neste debate, nós vemos que uma das coisas interessantes que aconteceu em Portugal, que já tinha acontecido nos países ocidentais, dos países da União Europeia há mais tempo, ocidentais, é muito mais informação, formação e sensibilidade relativamente a estas questões das gerações mais novas. Esta é uma matéria onde as gerações mais novas estão realmente mais informadas porque houve um investimento de políticas públicas na educação. E isso foi fundamental. E, portanto, as pessoas aprenderam que lá se ainda há por isso uma série de coisas e têm uma capacidade de descodificação as pessoas mais novas que as pessoas mais velhas não têm. E essa ideia que o José Tavares falava das crianças como uma espécie de correia de transmissão de comportamentos em casa é algo que aconteceu para os resíduos, que está a acontecer, por exemplo, neste momento para a eficiência energética também, quando as escolas realmente investem e quando há programas específicos para isso e por isso é que eu penso que a cultura cívica é extremamente importante e é ela que transforma o ensino em educação verdadeira. E isso, por vezes, eu espero que com estas restrições todas não se tire isto das escolas que é fundamental. Agora, também na energia, eu estou de acordo consigo em relação ao desperdício. Uma das armas principais em Portugal e em todo o lado que deveria ser utilizada para o excesso de gasto de energia e tudo o resto da água, etc., com certeza que é a eficiência energética e a eficiência na utilização dos recursos. A questão da informação é extremamente importante também para a energia porque ela é crucial e a história não está a ser contada. É um problema muito complexo a questão energética e não está a ser contada e nós vemos os trabalhos que fazemos nós vemos, por exemplo, nos inquéritos que fazemos no Instituto de Ciências Sociais onde eu trabalho que as pessoas estão absolutamente desinformadas de uma questão pública essencial para as suas vidas que é a questão da energia. Há uma questão de desinformação e portanto há batota ao jogo há, enfim, todos os ardios que se possa imaginar porque quando há desinformação há manipulação é muito fácil. Ora, continuando neste assunto e deixo-me contestar um pouco aquilo que disse todos sabemos que não havendo uma fonte garantida como é evidente pagável e limpa neste momento ainda não há portanto não há mas há investigação a ciência é uma questão muito importante para aquilo que estamos aqui a discutir porque a investigação tecnófico científica pode trazer grandes novidades mesmo em esta matéria dos recursos finitos embora é preciso de tempo e nós não sabemos enfim não sabemos se os cientistas e investimento na tecnologia e na investigação vai ser suficientemente rápido para responder às necessidades já mas esta é evidentemente uma esperança portanto isto é uma luz sempre ao fundo do túnel a questão científica agora neste momento não há de facto uma fonte de energia que seja pagável e limpa portanto toda a consideração da energia que fizermos hoje tem que continuar a contar com todas as fontes o mix energético é inevitável e provavelmente não estão em desacordo é inevitável mas vai se deslocar o que não quer dizer que seja fixo o mix energético é fundamental deixa-me acabar o que não quer dizer que seja só para terminar rapidamente que não se desloque umas fontes para as outras porque é evidente que se vai deslocar o que eu não estou de acordo é que diga que não houve a sua afirmação sobre a questão das energias renováveis e sobre o seu investimento em Portugal em fontes limpas acho que isso é fundamental as decisões energéticas concordo consigo que o petróleo outra questão fundamental a mudar tem a ver justamente com o petróleo com a mobilidade a mobilidade assenta hoje praticamente toda na questão na questão do petróleo portanto isso é estratégico absolutamente mudar não podemos impedir a Índia de fazer um carro como está a fazer neste momento custa 5 mil euros e gasta imensa gasolina imensa gasolina 5 mil euros é à volta disso portanto e que se está a expandir exponencialmente as decisões energéticas têm muitas pois há aqui outro problema as decisões a prazo são fundamentais quando se investe todos os clusters energéticos todas as fontes energéticas onde se investiu em todas foi necessário investir no princípio e foi necessário políticas para isso e se olharmos para os últimos seis anos as renováveis foi fundamental para elas florescerem em Portugal investir nelas como se investiu nas outras como se investiu nas outras energias limpas e seguras não existem decisões a prazo as próximas gerações vão beneficiar as energias limpas mais do que nós que se calhar ainda estamos a pagá-las mas elas vão beneficiar além disso já abaixou há um dado aqui importante já abaixou por exemplo a nossa dependência energética que é outro fator muito importante na questão da energia Patrick Monteiro Barros bem se fosse assim eu não percebo porque é que Portugal continua a importar energia elétrica baixou eu não disse que é autossuficiente baixou é uma grande diferença entre baixar e ser autossuficiente o que eu só queria dizer rapidamente é o seguinte e volto a afirmar não houve não foi feito nem pelo governo anterior nem por este uma avaliação da problemática energética global o que é que o país precisa hoje daqui a 10 anos daqui a 20 anos é preciso não esquecer que uma central nuclear são 10 anos uma refineria qual central nuclear é que está a falar desculpe são 10 anos para construir uma central entre o momento em que lança o projeto até sair o primeiro megawatt pode ir até 10 anos 7 anos mas a questão é preciso avaliar o que é o que nós precisamos e há outros fatores não é só a sustentabilidade por exemplo nós fizemos uma aposta e de volta tantas vezes ouvimos esta frase nós apostamos isto não é um casinho nós apostamos apostamos com as fichas de todos nós as fichas saiam do nosso bolso ainda há muito para pagar esqueçamos isso portanto é preciso fazer uma avaliação do potencial de cada fonte de energia mas também é preciso ter em consideração por exemplo por exemplo aspectos geopolíticos nós hoje temos um sistema pesado de renováveis quase 5 mil megawatts instalados dos quais só 20 a 25% serve por causa da intermitência portanto quando não há temos que ir para o gás e o que é que acontece do gás natural estamos pendurados em dois países que são os países mais estáveis do mundo a Argélia e a Nigéria mas vamos estar mas aí desculpe aí a América os Estados Unidos estão esforçados vai mudar muito o geostratégico estou a falar de Portugal desculpe não me interrompa não estou a falar de Portugal estou a falar de Portugal não vou falar de Estados Unidos nos Estados Unidos há efetivamente uma grande revolução com o Shell Gas e o fenómeno é de tal maneira grande que há 4 anos várias empresas andavam à luta para ter um terminal de importação e agora estão a fazer a exportação a sua ideia olhando para o horizonte 2030 e a sua opinião em concreto para Portugal é que devíamos construir uma central nuclear eu penso que tem que se fazer o estudo tem que se informar as pessoas porque houve uma e aqui concordo com a doutora Luísa uma grande desinformação vamos lá ver uma coisa em Portugal o lobby um dos lobbies que mais conta a ideia do nuclear quem não é para ser humanos e basta comparar as declarações públicas da Endesa em Espanha em que todos os dias andam a reclamar mais uma central e a prorrogação da vida das suas centrais e vem aqui desculpe e vem aqui o representante da Endesa aqui em Portugal o nuclear não sei não a sua opinião é essa a melhor opinião tem que ser estudada e mais tem que haver informação agora só para terminar os custos os custos são fáceis de ver meta-se no avião vá à Finlândia e veja as contas da empresa nuclear da Finlândia contas auditadas e veja quanto é que está quanto é que eles faturam 20 euros por megawatt e inclui a manutenção e a descontaminação e a gestão dos resíduos 20 euros daí a pagar 90 para a eólica eu não digo não haja eólica faz parte do mix mas não pode ser a peça-chave porque é intermitente José Tavares como é que olha para esta questão da discussão do futuro energético do país eu acho eu acho que um dos aspectos que foi relevado pelos dois outros dois participantes foi é a questão das instituições quando há abuso quando há abuso a própria palavra abuso significa que faltam instituições se há um abuso por exemplo físico significa que faltam uma instituição de segurança e instituições são muito importantes as instituições e as políticas nesta área são particularmente difíceis de montar eu vou-lhe contar uma história um episódio que mostra como isto é interessante uma tribo canadiana era conhecida e uma tribo de índios portanto caçadores-coletores têm praticamente zero impacto no ambiente era conhecida em que todas as decisões importantes que eles achavam que eram realmente importantes para a tribo havia alguém que personificava a sétima geração futura sétima reparem não é próxima dos nossos filhos ou dos nossos avós é sétima completamente abstrata e esse indivíduo tinha que falar em nome dessa geração em muitas coisas com o ambiente nós tínhamos que ouvir a sétima geração e isto isto é muito complicado não é trazer o voto dos mortos que isso é relativamente simples em muitos países é trazer o voto dos ainda não vivos é trazer o voto dos ainda não vivos que é muito difícil o outro aspecto é o aspecto técnico que foi aqui relevado isto é muito complicado para as pessoas perceberem e é complicado explicar há interesses em jogo etc há um livro fantástico que eu recomendo que é o Pensar de Prece e Pensar Devagar do Kahneman um prémio Nobel da Economia mas que é psicólogo os economistas têm esta coisa que é o único prémio Nobel que atribui o prémio a não economistas isso é uma questão de generosidade o Kahneman diz o seguinte há coisas sobre as quais nós pensamos depressa sobre as quais pensamos devagar no fundo quando estamos a falar da auditoria e do preço do nuclear estamos a pensar devagar mas não é no mau sentido estamos a pensar calmamente distraídos do burburinho do dia a dia etc mas os eleitores também muitas vezes pensam depressa porque é que nós temos medo uma parte de nós receio de viajar de avião e não temos tanto de carro apesar das pessoas morrerem mais de carro estatisticamente porque nós não controlamos sentimos que se houver um problema nós não controlamos o avião e essa questão em relação ao nuclear é essencial quando começamos a falar de radiações e de milhares de anos de radiações isto traz para o debate público coisas às quais nós reagimos de forma em parte racionalmente em parte irracionalmente eu não estou a defender o nuclear muito pelo contrário estou a dizer é que isto é muito complexo e portanto as instituições públicas a informação o debate tem que ser conduzidos com alguma seriedade e alguma calma porque senão vamos acabar assustados e pobres Luísa Schmidt este debate tem alguma complexidade este debate tem alguma complexidade mas é preciso estudar concordo com o Patrick Monteiro de Bares quando diz que é preciso estudar o problema eu estou na universidade portanto nem que seja para nós se ganhar pão é sempre preciso estudar o nuclear deve ser considerado e estudado ou não é evidente que há uma questão importante que é a estratégia de energia como as estratégias para tudo é preciso mas não é as estratégias como se fazem em Portugal que é temos armários cheios cheios de imensos planos e estratégias que depois não passam à prática portanto tem que ser evidentemente que tudo tem que ser avaliado e tudo tem que ser estrategicamente definido e tem que haver um debate democrático sobre estes assuntos que são assuntos complexos e que não tem havido informação suficiente para as pessoas poderem discutir com o conhecimento agora não me venha dizer eu não quero entrar aqui no debate ou não puder depois não falamos das outras coisas que eu juro que é importante que são as condições do país e de certo modo como é que vemos o futuro aparece nos encontramos quase no registro do humor negro quando dizemos que o nuclear é barato e é seguro pelo amor de Deus quer dizer e oh José não é preciso irmos muito longe não é? tivemos Fukushima há pouco tempo não, espera aí isso é importante quer dizer neste momento ontem o Japão decidiu que em 2040 ia acabar com os centrais nucleares a Alemanha já decidiu o ano passado metade portanto não estamos a falar dois e dois não são cinco são quatro pronto atenção que essa é uma matéria então para podermos passar à frente e encerrar o nuclear Luísa só me permite Luísa só me permite já agora para encerrarmos a questão do nuclear porque não podemos reduzir este debate a essa questão eu dou só a possibilidade de contrapor o argumento a este e passamos à frente só nos vamos ficar no nuclear eu já percebi eu só queria dizer o seguinte o nuclear tem o track record melhor em termos de segurança no mundo ocidental até hoje não morreu uma só pessoa e digo bem mundo ocidental não morreu uma só pessoa por acidente nuclear Chernobyl é um fenómeno que aconteceu em condições impossíveis de negar o fim do comunismo soviético e mesmo assim eu só peço a audiência porque não vou acreditar Luísa vai dizer que não é verdade se faz favor vá ao relatório das Nações Unidas World Health Organization que faz um relatório 10, 20 e 30 anos para Chernobyl e veja lá o que está lá escrito e o orçamento do Estado que agasta uma morte uma morte é dramática agora 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 eu só lhe queria dizer o seguinte quem é nesta sala ouviu falar de mal passei em França uma barragem que correu 500 mortos outra na Itália em 1905 2.500 uma na China quase 150 mil mas a China são outros nubes e outra na Califórnia quer dizer se nós formos comparar só esses dois fatos então não vamos fazer essa contabilidade mórbida esse é apenas um dos critérios de certeza não vamos fazer portanto eu afirmo aqui e não tenho dúvidas nenhumas em dizer a fonte de energia mais segura que há no mundo hoje em dia é o nuclear ouve países está afirmados não precisamos repetir continua a insistir porque 2 e 2 são 5 que é uma coisa extraordinária quando nós é ao nível só pode ser ao nível do humor porque realmente a pergunta ambientalmente é tópica vamos passar à frente para a sustentabilidade há outras questões críticas e uma das questões críticas a Assembleia terá o que exatamente se pronunciar se eu puder acabar Luísa vamos passar para a questão da sustentabilidade tem outras zonas críticas a sustentabilidade tem outras zonas críticas eu gostava de falar sobre as condições tem outras zonas críticas tem a ver por exemplo com a água alterações climáticas como é que essa questão se coloca em Portugal bem quando nós olhamos para os últimos anos e vemos os dados os dados objetivos que saem do Pordata no INE e no Eurostat e que nós temos trabalhado também lá no meu instituto o que é que nós vemos? vemos que em termos de alguns dados físicos há a melhoria da qualidade da água de consumo a melhoria a questão do tratamento de esgotos a questão da recolha e tratamento de lixo tudo isso esses dados de facto melhoraram em Portugal em termos objetivos depois e também em termos muito importante monitorização e conhecimento sobre isso portanto isso foi importante depois piorámos em termos de biodiversidade conservação da natureza etc piorámos em termos do balanço energético das famílias porque sobretudo devido à mobilidade que é uma mobilidade muito centrada no automóvel e portanto o gasto hoje no consumo geral das famílias vai uma grande parte para a mobilidade estou a falar das famílias em geral e sobretudo nas que vivem nos subúrbios vai uma grande parte para a mobilidade que é a utilização do carro e também para as casas mal construídas porque se construiu muito mal em Portugal sem nenhuma eficiência e com as alterações climáticas as pessoas têm mais frio e mais calor em casa e isso é uma coisa negativa depois a outra coisa em que julgo que piorou também bastante é na qualidade de fruição paisagística e do espaço público acho que claro que isto não é linear nem é regular e varia com o país mas em muitos lugares de facto não se fizeram infraestruturas de fruição e não se acautelou o espaço público comum que hoje as pessoas tanto necessitam até porque têm menos consumo têm menos dinheiro para ir consumir outros lados mas claro que isto tem nuances deixa-me só dizer isto tem nuances conforme a pessoa vive de uma cidade que investiu em planeamento e que conseguiu até ter pólis e fazer a coisa bem feita como Viana do Castelo ou Aveiro por exemplo e nos subúrbios de Lisboa onde há sítios absolutamente invivíveis onde as pessoas nem sequer têm espaço para vir à rua e estar a conversar e também varia evidentemente com as idades uma coisa é o ser até se podem reconstruir redes de sociabilidade num bairro suburbano portanto os idosos desde que não vivam em oitavos andares sem poder usar o elevador como eu já vi portanto com os elevadores estragados e portanto não conseguem sair do oitavo andar como é mais fácil para essas pessoas idosas do que por exemplo para as crianças que vivem nos subúrbios e que vivem que têm que acordar às 5 da manhã são tiradas para a escola e depois voltam a fim da tarde e tudo isto tem nuances tem muitas nuances e teríamos que ter muito tempo no fundo estamos a falar do desenvolvimento do país e das nossas debilidades Pátria que Monteiro de Barço conhece o país há muito tempo viajou muito e viveu noutros países quando olha para Portugal e para o programa de recursos e olha a longo prazo ou a um prazo digamos a médio prazo de 2030 é já daqui a poucos anos o que é que Portugal devia fazer para calcular a questão dos recursos não apenas da questão da energia já falámos um pouco dela não vamos voltar a falar da energia em si mas eu queria dar um exemplo o espetáculo que eu vejo é triste é triste e não é animador e não é animador porque não se sente e aí concordo consigo uma vontade há muita muita conversa mas não há uma vontade não há um plano de diretor eu penso que prefizou um ponto que é muito importante tem a ver inclusive com aquilo que eu faço que é refinar petólico é produzir gasolina bom vamos ver ao horizonte de 30 anos de 2030 um terço dos automóveis só nessa altura serão clássicos como hoje o resto são híbridos ou semi-híbridos carro elétrico será talvez as previsões da BP do seu alto 5% mas eu queria mencionar aqui um exemplo como disse que eu viajo e eu gosto de ver não vale a pena inventar o que está feito mas vale apropiar Singapura bom Singapura estive lá há pouco tempo fui ver um banco fomos buscar depois quando vim-me embora vim com o CEO do banco e fomos no tripulitano porquê? porque as pessoas têm carro só que têm raios têm zonas e portanto quem quiser ter um carro para ir à baixa paga qualquer coisa com 150 mil dólares por ano depois tem um a 10 quilómetros é menos depois tem os carros só podem ser usados quer dizer tem toda uma regulamentação que funciona não é com o carro funciona e depois tem esta coisa tem transportes públicos e os transportes públicos são excelentes e vai tudo em transportes públicos vai tudo em metropolitano para baixo são excelentes são impressionantes mas sabe qual é a única diferença que talvez nunca será aceitável em Portugal? é que por contrato por contrato em Singapura os controladores aéreos e o pessoal circulante dos transportes públicos não podem fazer greve está tudo dito o nosso está até com a dervares o nosso está tudo dito porque se for na teoria na teoria maravilhosa vamos ter os transportes públicos bestiais vamos ter 80% da população vem para Lisboa transportes públicos formidáveis e depois fica refém depois há greve fica refém de 2 mil pessoas José Tavares esta questão pode levar-nos a um outro problema que eu julgo que tem refletido sobre ele é a questão da conjugação entre aquilo que exigimos à democracia e que muitas vezes temos a confundir com aquilo que são as nossas expectativas de desenvolvimento de crescimento etc como é que estas duas questões transportes editadores como é que estas duas questões como é que estas duas questões se conjugam só para não termos debates paralelos que depois não conseguimos acompanhar está bem peço a vossa atenção a questão das expectativas da democracia e a relação com o crescimento com o crescimento eu há dois dias tive ocasião de falar com o presidente Fernando Henrique Cardoso que é uma pessoa de uma inteligência e de um realismo notável e ele quando queria descrever como ele se tinha desviado de certos pensamentos de certa forma utopistas e até extremistas no sentido violento da palavra no Brasil dizia as sociedades devem se afastar das expectativas criadas por mágicos e nós temos que jogar na democracia temos que jogar com expectativas com um mundo melhor com lutar por esse mundo acho que hoje vamos ter um episódio dessa luta felizmente e lutar por esse mundo mas temos que diferir distinguir expectativas de magia e isto é muito importante neste tema eu queria em relação a relação entre democracia e desenvolvimento vejas o que é que aconteceu em Portugal talvez um dos maiores crimes ambientais visível do avião é a mancha urbana entre Braga e Setúbal das quais eu vivi a maior parte da minha vida e que é uma mancha urbana quando nos aproximamos vemos a vivenda com o menino a fazer xixi a estátua ao lado de um ao lado de um prédio de três andares que é uma exposição de móveis e ao lado de uma fabriqueta de cerâmica isto foi talvez o maior crime ambiental que teve muitas muitas coisas tem coisas boas as pessoas estão a lutar pela sua vida e tem a ter esse direito ninguém ao nível local pode ter força para travar essa luta individual agora onde é que estiveram as instituições capazes de dar um mínimo de ordem a isto e evitar que Lisboa o centro está desertificado mas não é só Lisboa eu conheço bem Aveiro Aveiro também o centro está desertificado e muitas cidades estão assim e quando eu acho que nós em 2030 se voltarmos a ser ricos esta é uma frase difícil se voltarmos a ser ricos isso é do nível da magia eu não acho que é um objetivo bom importante na vida mas se voltarmos a ter recursos vamos querer destruir e limpar uma parte disto disto que fizemos que é terrível o que é que se salvou o Rui Horta está em Montemore salvou-se o Alentejo por exemplo salvou-se os Açores mas salvaram-se porque estavam à margem porque eram tão pobres e tão à margem que nós quando estávamos a enriquecer irresponsavelmente não fomos a tempo de estragar isto e felizmente quando nós quando nós nos aproximámos dos quando nós nos aproximámos dos Açores e do Alentejo felizmente já tínhamos os nossos filhos em casa ou o que for a dizer façam de outra maneira e portanto há aqui uma curva estranha isto vê-se muito bem por exemplo na cidade de São Paulo um desenvolvimento fantástico que se há desenvolvimento riqueza enriquecimento e não há instituições e conhecimento há uma destruição brutal do comum mas depois vem um momento em que as pessoas vão ser informadas vão perceber que querem o jardim que precisam de passear os filhos passear com os filhos etc portanto é essa esperança que eu tenho vamos devolver o debate também à plateia eu peço perguntas e apenas perguntas não intervenções propriamente temos pouco tempo para também obtermos respostas do painel a primeira aqui agradeço o microfone se puder levantar só para o vento não é muito muito concreta e depois queria ir à madame tem que fazer duas perguntas madame faz favor os senhores não têm ouvido desculpa os madames têm eu chamo-me João Golão e sou agricultor emigil tenho gerido a sua pergunta só diretamente se faz favor quase uma centena de milhares de hectares portanto mas é muito concreto aqui pôs-lhe muito bem que é necessário que se façam estudos estou de acordo é necessário que se conheçam os custos estou de acordo portanto eu ponho um problema muito concreto sabe o que custou eólicas ou o que é que tem custado as eólicas no orçamento das famílias portuguesas sabe e sabe o que é que custa importar quase 3.500 milhões de produtos alimentares de produtos alimentares quase 20% do déficit externo e ponho-lhe a opção seria mais fácil ou mais rendoso para o país importar energia e produzir alimentos ou produzir alimentos e produzir as eólicas é uma questão muito obrigado agora eu tenho que pôr um ah madame smith ela ofendeu-me é que ela fala no magro o que é que está a chamar dessa maneira eu retiro-lhe a palavra já fala no magro eu sou mais calmo que as cobras ótimo muito obrigado é que esta senhora fala no recurso como se as coisas hoje fossem estáticas o senhor já fez a sua pergunta se não se importa eu peço para retirar o microfone outra pergunta em baixo para retirar o microfone aqui é o costume já fez a sua pergunta temos de ter respeito temos de ter respeito uns pelos outros faz favor bom a minha questão queria-se focar alguns pontos um era falou aqui o tema era se a população não abusava dos recursos e portanto e a minha questão é se a população às vezes não é obrigada a abusar dos recursos e eu estava a pensar na obsolescência programada ou seja obsolescência programada nos produtos que são feitos para estarem destruídos dentro de um ano não é de se estarem feitos para não durar que existe uma normativa europeia que saiu agora a tentar impedir isso mas que só vai estar em vigor em 2050 ou seja vai-se atrasando a questão portanto que há essa obrigação quase a obrigar-nos a gastar recursos e quando diz por exemplo que na Índia existe um carro para que gasta imensa energia mas que nós não os podemos impedir mas nós podemos impedir de produzir carros que gastam pouca energia ou carros que quase se auto impedir que se produz politicamente tem-se boicotado essas coisas ou seja se nós não estamos a ser obrigados politicamente a abusar dos recursos muito obrigado aqui o primeiro boa tarde meu nome é José Maria Sérgio Queiroz é uma pergunta concreta para o Dr. Patrick Monteiro de Barros fez-se aí uma rede enorme de plugs para ligar os carros elétricos uma grande aposta no carro elétrico alguém me explica como é que é produzida a eletricidade que vai alimentar esses carros não tendo essa informação os carros elétricos não têm interesse nenhum obrigado última pergunta que nós não temos mais tempo aqui só fazer aqui uma pergunta desafio correção os recursos naturais podem ser praticamente infinitos no sentido de se a gente usar a água demora 100 anos a filtrar mas hoje em Singapura por exemplo já há uma fábrica que faz água bebível água bebível dos resíduos portanto também se pode transformar isso o ferro o vidro são infinitamente recicláveis e mesmo a energia um dia que chegamos à fusão nuclear será infinitamente reciclável Muito obrigado estas perguntas José Tavares começando não começo bem não tenho muito a acrescentar a não ser a não ser ter uma certa não sei se a palavra infinita eu usaria mas mas o grande a grande falha da primeira abordagem destas questões ambientais foi realmente uma visão estática nós somos animais animais mas somos animais muito complexos pensantes e uma das coisas que acontece é que se as coisas se tornam muito difíceis por um lado muito caras vamos procurar soluções do outro lado portanto o futuro na energia é muito difícil de prever e não é de certeza como o passado e portanto o que nós chamamos recursos muda com grande rapidez e na energia também eu não acredito que vamos chegar ao preço zero digamos o caso da energia aos recursos infinitos mas digo-vos que grandes utopias da humanidade viveram disso entre as quais a utopia marxista a ideia da tecnologia e da possibilidade de tecnologicamente termos recursos praticamente livres reparem que se tivermos recursos praticamente livres é muito fácil dar a cada um segundo as suas necessidades que aliás as necessidades de uma nação também infinitas porque se temos recursos infinitos é muito fácil satisfazer as pessoas portanto essas utopias que estão para o o Obrigado.